Oi galerinha, tudo bom com vocês? Já deixe seu like, se inscrever no meu canal se não for inscrito. E hoje eu vou mostrar o meu irmão indo pra escola. Ele já tá indo aqui, ele já tá esperando, né, a van coisar e ele ir embora. Então já se inscreveu no meu canal, né? E é isso, vamos lá. Oi galera, estou aqui, o Henrique está aqui fora. E nós estamos aqui esperando a van dele ir, né, pra buscar ele e levar ele, né? Ele está aqui sentado e nós estamos aqui esperando. E as minhas cachorras também, né, as minhas cachorras. E gente, deixe bastante like, porque aí nos próximos vídeos eu posso fazer eu indo pra escola deste jeito aí, ó. Vamos, irmão. Dá oi aqui, Henrique. Dá oi. Oi, estou indo pra escola, fala. Você está indo pra escola? Como você está indo pra escola? Fala aí. Fala. Estou aí, querida. Boa, gente. Só falta esperar. Não dá pra vocês verem muito não, porque eu estou aqui na claridade que é perto aqui. Aí não dá pra vocês verem muito. Mas eu estou aqui na rua, esperando, né, a van do meu irmão vir, galera. É isso aí, primeira vez que eu faço um vídeo assim, diferente, né? E eu acho que está vindo, não sei. E eu vou pausar e daqui a pouco eu volto. Pronto, pronto, gente. Olha, ele já está indo aí no carro. É o carro que ele vai. Olha lá. É carro, gente, que ele está indo porque... Então, gente, então, galerinha, eu consegui mostrar para vocês ele indo de carro. Então, galerinha, eu consegui mostrar para vocês. Então, esse vídeo merece muito like. Eu consegui mostrar para vocês o meu irmão indo de... Ah, verdade, de carro. Porque eu acho que gasta muito gasolina, né? Aí, ele estava indo de escolar. Agora ele está indo de carro. E amanhã, galera, vai ter uma coisa do livro lá na minha escola. Aí, era para outro dia, mas aí passou para amanhã. Aí, eu vou amanhã. E é porque eu fiz algumas coisas lá da... Que nós fizemos lá na escola e nós tiramos foto de todo mundo. Aí, nós vamos ter um dia de autógrafo. Vai ser muito legal. Eu não sei se vai sair de novo, mas, enfim... Foi muito legal e amanhã eu vou pegar meu livro. Aí, por isso que eu vou ter que ir na escola só amanhã. Então, gente, eu consegui mostrar sem ele perceber que eu estava mostrando ele. Porque eu não posso mostrar a escola, ok? E nem posso falar a escola que ele estuda. Só consegui, gente. Era o meu... Era... No meu canal, era o meu sonho gravar um vídeo assim, gente. Eu consegui. Eu mereço muito like. Eu estou até agora de pijama, mas, enfim... Ignore. E, gente, eu consegui. Estou muito feliz. Então, esse vídeo merece muito like. Que depois desse vídeo eu vou fazer outro vídeo. Mostrando meus animais agora. Tá ok? Eu consegui fazer um vídeo diferente. Uhul! Eu consegui e já fui para a escola. E... Eu já fui lá na... Eu já estava indo lá na escola já. Né? Porque vocês estavam vendo. E eu amei, galera. Foi muito legal. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou, fala aí, Pitou. Deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu like também. Se inscreveu no meu canal se não for inscrito. E a meta desse vídeo é... 50 mil likes! É isso mesmo, galerinha do meu canal. Se não for inscrito, se inscreva. Quem não é inscrito, gente, tá perdendo tudo. Porque os meus vídeos, galera... É de animação. Daqui a pouco eu volto. Porque, galerinha, os meus vídeos é de animação. É de legal. Os meus vídeos são muito legais. E é muito divertido. E muito fofo. Então, gente, galerinha do meu canal... Um super beijo. E tchau, tchau! Fui!